Jesus é rei! 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 Fala aí pai, pai! Aquele evito que geral conhece, sabe qual é? Revolução da espécie! Rei de Madureira! Eterno! 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 Mas e ainda vive, é SPR de Janeiro, eu disse eterno! 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 Uou! 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 Não se mata, criança! Salve, salve, salve! Verdade não ia olhar dentro da rima, eu não quero palma Na verdade nem tenho nervosismo, eu tô com calma Ei! Eu só quero rimar pra ter paz na minha alma E eu quero fazer rimar e superar meus traumas E superando os traumas eu chego onde eu quiser E é por isso que eu sigo no meu caminho de pé E assim rimando que eu saio da solidão E não me importa se você se eu olho a desaprovação Nada a ver meu bem, não tem desaprovação Esse ano cancelaram o ENEM Então, você clareia sua caneta preta Na sua cara eu to me ando tipo umas cofeta A cultura preta tá presente em todos os lugares Aí! Sou pirata mano, rei dos sete mares Você quer curar seus traumas irmão? Eu me tornei um caminho pra isso tipo canalização Canalize o seu sentimento, pegue a rima, se exploda e aproveite o momento E isso você tem que fazer com o seu sentimento E ter eficiência na totalidade do argumento Tá bom, mas não entre em dividida, não vou me explodir Pra que salvar todos e perder a vida Eu sou verdadeiro, quero salvar o próximo Mas aí, venha o primeiro Você primeiro, tudo bem Tá tranquilo, eu faço a rima e eu fico zen Mas a verdade na sagacidade é que você só pensa em si E nunca nem pensou em salvar alguém Você tá comigo 24 horas Que é do tipo que quando surge o assunto Posta no Twitter pra ganhar like Mas cadê sua atitude agora? Atitude aqui, agora Tu já é a rima minha arbitrária Eu não vou cancelar ninguém Até porque o cancelamento não é oriundo da minha área Agora pensa como sua rima é meio que trefe Você veio jogar e ficou de brefe Muitos por cancelar a identidade, cancelaram o CPS Faça barulho aí, minha família Pensa por bem, frio, sangue frio os dois Quem achou melhor as rimas de meu mano, jumpa e faça barulho? Quem achou melhor as rimas de Neo passar barulho? Repetindo e confirmando, jump Neo Pela plateia, jump Jurados, três, dois, um Jump, primeiro round Levanta as mãos, minha família Alegria Jesus é o dono do lugar Tamo junto É o Lins, é o Mé É o Poliseu Isso aqui é o Poliseu Não pode ter mente pequena Tudo que vai e volta Menos a bolinha Isso aqui é o Poliseu E o ponte não perde a linha Tudo que vai e volta Menos a bolinha Ei! 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 Ela se amar, ela se amar Tá bom mano, você é um vírus Só que você não é contaminável Agora você vai pegar o CNH Se eu dirijo o médico é de forma responsável Então, eu tô me responsabilizando por esse dano A minha meta não é agora ficar rico com esse dano Só tô plantando o que eu tô colhendo E a mata não, rejeitando E se eu quero amanhã colher Claro que hoje eu tô regando Porque não adianta não cuidar do seu próprio patrimônio Porque na verdade você não deu orgulho De você eu me envergonho Você se envergonha Minha mente não é desilicida Assume vergonha por você Porque eu que dirijo a minha vida Ei! Eu sei que agora Tá tranquilo? Tenho calma E os meus pontos não são do CNH São pontos das minhas e capítulos da alma E eu não tenho orgulho Isso agora eu vou te bater Cada mimar que eu fizer Vou entrar na sua mente E você vai ver você ver Não vai saber o que vai acontecer Eu explico de você E cada vez que você deixou de fazer Tu vai se arrepender Só que pra mim você nem é rivais Cara, você tem que fazer um pouco mais Eu sou tipo Neji Acerto sua alma e seus pontos vitais Não causo traumas Só que se você quiser Eu posso acertar com 64 palmas Sua mente é idiota e cubícula Acerto os pontos vitais Teve morte ridícula Desde isso não é crime Você achava que era bom Entrou uma merda no anime Só que isso que você falou É uma partícula E é o problema Aí meu mano, minha vida foi ridícula Mas a minha morte valeu a pena Tá ligado vagabundo? Eu faço sua mente de refém Morri salvando meus amigos Não foi você que disse Que eu não faço nada por ninguém? Esse é o seu problema Você era tão bom E morreu quando entrou em cena Logo no começo Esse foi seu tropeço Na verdade, pra onde você foi, Neji? O inferno é o seu endereço O inferno é o meu endereço, sim De todo mundo que faz a arte Todo mundo vai ter um fim O importante é que eu fiz a minha parte Isso que faz o meu endereço Mano, você se ferra Fala um homem que ganhou sozinho Coletividade é que vence a guerra Vence a guerra Isso eu vou te explicar Você fez a sua parte E você tentou salvar Você fez a sua parte Essa é a sua arte Parte é a sua obrigação Não é só ficar aí Que ir pra outra China Barulho, minha família Barulho É isso, é isso Vamos à votação E quem achou melhor as rimas De meu mano, Neo Faça barulho Quem achou melhor as rimas De meu mano, Jump Faça barulho Eu vou pedir nem na segunda vez Que na primeira já foi claro Pela planta é Neo Jurados 3, 2, 1 É o bicho para o ímã Eita Ó o bicho, ó Levanta a mão, família Você tem duas opções E qual que você vai escolher Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Uh, 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 uh Muito concentrado e calado Porque merecem batalha séria Mano, isso que eu mando pra plateia Pega sua visão na destreza Eu tô ostentando calma Mas nunca a pobreza Até porque os nossos merecem vencer Entrar na faculdade e ter um PHD Mas como eu já falei Isso não vai ser clichê Quantos morreram por conta de um THC? Aê, isso aí tem que mudar São oito versos Não é dessa forma que eu me expresso Então tudo bem, meu mano Pode ter um sistema diverso Mas eu chego no palco Porque só eu mesmo não peço O THC corrompe minha mente Me deixa morgadão Como um boa noite, Cinderela Por causa do THC De verde no bolso Eu vi vermelho escorrendo Por cada uma das vielas Isso é verdade Eu sei que a vida nem sempre tem a qualidade Mas olha só Respeita a minha idade Pra chegar até aqui com certeza Tive muita sagacidade Tudo bem, você morreu na úria Boa noite, Cinderela De onde eu vim a barba não tem essa luxúria Aê, é uma mina de uma viela Então talvez ela seja a verdadeira Cinderela É a Cinderela na levada Sei que a mente às vezes fica corrompida e pisoteada Mas é a Cinderela ser abusada E a magia é de madrugada Tudo bem, mano Sua magia é de madrugada Hoje eu fui pisoteado Amanhã eu sou a manada A minha vida não tem medo da virada Porque você não entendeu nenhum por cento da jogada A sua rima foi chata E ela não vai me calar Cê vira a manada O cristalí é meu maná Então Eu sou a sua vida A rima agora que é o meu pão da vida É o pão da vida A mente tá ativa Você é o maná Mas não saber manar Sua energia positiva Eu sou o maná O seu pH Agora tá negativa E você falou pra mim Você vai se arrepender Olha a sua rima agora Não vai me abater Você faz o cristalí E não consegue corromper Sua negatividade Que impede de receber Batalhão Vamos à votação Meu irmão Quem achou melhor as rimas de Nel Faça barulho Quem achou melhor as rimas de Jump Faça barulho Repetindo e confirmando Nel Jump Pela plateia deu igual Jurados 3, 2, 1 É isso O justo prevalece sempre Quem achou melhor as rimas de Nel Com uma mão somente Permaneça para o alto Por favor Para fazer a contagem Muito obrigado 1, 2, 3, 4 É isso Quem achou melhor as rimas de Jump Levanta a mão e permaneça Por favor Desculpa Eu não contei o MT Então 5 a 4 É porque eu não contei com o MT Jump Para a próxima É isso Barulho com o Mínio Uuuuuh